Por ser a capital do vestuário, Cianorte diariamente recebe a visita de várias pessoas de outros estados. Com sotaques e tradições distintas, uma grande fatia deste público é a oriunda do Rio Grande do Sul. Daoxos que na sua essência são extremamente tradicionalistas. E foi pensando nisto que o Master Shopping Cianorte está realizando a Semana Farroupilha. Uma homenagem ao Rio Grande do Sul. Essa semana estamos realizando aqui no Master Shopping Cianorte a Semana Farroupilha. O que acontece de 14 a 20 de setembro. E a gente, para homenagear o povo gaúcho, que representa grande parte dos nossos clientes, a gente fez aqui a Roda Gaúcha, que representa a amizade que eles têm, que tomavam mate. E sobre a Guerra dos Farrapos, que é uma homenagem que a gente fez a esse povo que tanto lutou e tem orgulho em ser gaúcho. A Guerra dos Farrapos, ela ocorreu, ela começou em 20 de setembro de 1835 a 1 de março de 1845. Onde foi feito o quê? Era o povo do Rio Grande do Sul começava a lutar pelos seus ideais. Eles queriam liberdade, eles queriam baixos impostos. Então eles lutaram contra um governo do Império Português, que eles tinham altas taxas de imposto, principalmente sobre o charte, sobre o couro, que era muito produzido pelo Rio Grande do Sul, era muito trabalhado. Então o povo começou toda essa luta, essa batalha para lutar e baixar isso e liberdade. Então desde muitos anos o pessoal celebra essa data de 20 de setembro, celebrando o dia 14 até o dia 20 de setembro. É feito montado, por exemplo, lá no Rio Grande, o pessoal faz em Porto Alegre, na capital. Eles se unem lá no Parque Harmonia, lá no Farrupilha, eles fazem uma montagem de piquetes, de grupos CTGs. Então o pessoal se reúne tudo nessa data, fica uma semana fazendo essa comemoração dentro lá desse Parque Harmonia. E juntamente o pessoal faz o quê? Eles vão trabalhar, as empresas inclusive liberam, o pessoal vai trabalhar, vestir o caracterizado de gaúcho, de prenda. Eles levam a sanfona, eles tocam, eles cantam, né? Se lembrando sempre desse momento, porque para nós é um ponto muito forte. Como eu sou gaúcho, a gente carrega no peito a tradição. E trazendo um pouquinho, porque o pessoal sai de lá, do Rio Grande do Sul vem para cá, tem um pouquinho de chegar aqui, pô, se sentir mais aconchegado aqui, tem um pouquinho da lembrança e a gente homenagear a nossa terra. Uma tradicional Roda Gaúcha, todos reunidos, confraternizando, mateando, como diz o gaúcho. Parabéns ao Master Shopping por reviver esta linda tradição gaúcha. E viva todos os Galdérios do Brasil!